Olá, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é o terceiro episódio da websérie sobre sapatos masculinos. Vou deixar aqui em cima o link da playlist completa dessa websérie. Dependendo de quando você esteja assistindo, ela já vai estar completinha aqui nesse link aqui em cima, beleza? Então, se você tem alguma dúvida sobre sapatos masculinos, joga aqui nessa playlist que você vai ficar por dentro de tudo, beleza? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o slipon, que também é conhecido como sliper. Eu era uma dessas pessoas que conhecia o slipon como sliper. E aí, a galera começou a falar slipon e o cara que modela esse, quando eu fui ver, é a mesma coisa que o sliper. Tem uma outra galera que já conhece esse modelo de sapato pelo apelido dele, que é iate. Ele ganhou esse apelido porque a galera que curte velejar gosta de usar esse modelo de sapato. E aí, velejar, iate, enfim. Tá aí o apelido dele, que é iate. Mas a maior característica desse sapato é que ele não tem cadarço. E aí, ele tem dois elásticos... Na verdade, é, dois. Ele tem um elástico de cada lado ali. Aí você enfia o pé e tá tudo certo, tá tudo no esquema. E ele é um sapato que foi ganhando tanto espaço, tanta notoriedade, que várias marcas esportivas fizeram a sua versão do slipon. Que é o caso da Vans, que tem vários modelos de slipon. Cara, tem cada um mais maneiro que o outro. O mais conhecido é esse xadrez preto e branco. Na verdade, é o que eu mais vejo. Pode não ser o mais conhecido, mas é o mais popular que eu vejo aí pela rua. É esse xadrez preto e branco. A Nike também é uma marca esportiva que também fez a sua versão do slipon. Tem desde os mais simples, que é uma cor neutra e só o símbolo da Nike, quanto tem os estampados, enfim. Tem pra todos os gostos. Mas tem outras marcas também, mais casuais, que também tem a sua versão, que é o caso da Reserva, o caso da Lacoste. Mas esse é um tipo de sapato que você encontra em qualquer lugar, até mesmo em loja de departamento, você consegue encontrar um slipon lá. E eles podem ser feitos de couro ou de lona. Galera, ele é uma ótima opção pra quando a gente quer montar um look bem casual, o slipon cai como uma luva. E ele fica bem com bermuda de sarja, de linho, de algodão, jeans. Ele também fica muito irado com calça de sarja, calça jeans. Galera, ele é um calçado que ele vai desde o moletom, dá pra você usar com uma bermuda de moletom, um casaco de moletom, tanto quanto dá pra você usar também com blazer. Galera, o slipon com blazer, ele dá uma segurada no look e aí fica um look bem despojado e estiloso ao mesmo tempo. E aí, é só prestar atenção ali nas cores do look, nas cores do slipon. E como ele é um tipo de sapato que tem estampado, tem colorido, galera, dá pra se jogar e montar vários looks bem estilosos com ele. Até porque dá pra montar look tanto com camiseta de malha, quanto com camisa de botão. Fica ao seu gosto. Galera, uma camisa de botão, uma calça de moletom e um sliper, galera, fica um look bem estiloso e aí dá aquela misturada de estilos. Tem uma galera que tem pedido pra eu fazer esse estilo de vídeo aqui no canal, misturando o estilo. E aí tá uma opção, que uma calça de moletom no modelo jogger, ela tem uma pegada bem esportiva. A camisa de botão, se ela for de linho, ela já tem uma pegada, sabe, bem mais casual, esporte fino. E aí você bota um sliper que também fica ali no casual, esportivo, e que aí, cara, dá aquela mistura e fica um look bem irado. E aí chegou a grande questão na hora de usar os lipons, que é não ficar aparecendo velho, não ficar aparecendo de zon de churrasco. Vocês me perguntam direto isso. Às vezes vocês me mandam, ainda mais agora com essa websérie, que eu já falei de outros modelos de sapatos. Vocês falam, pô, Thiago, eu gosto, acho legal e tal, mas eu não consigo usar esse sapato sem ficar aparecendo que eu sou um velho. Então, fica ligado que eu vou te dar o pulo do gato aqui pra você montar o look com os lipons e não ficar aparecendo um look de um cara velho ou antiquado, ou ultrapassado, tiozão de churrasco, enfim, tudo isso aí que vocês me falaram. E aí é o seguinte, primeiro, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se você curte conteúdo de moda masculina, cara, não tenha dúvidas, você tá no lugar certo. Então, se inscreve aqui no canal agora, porque é de graça e não paga nada, beleza? E o pulo do gato é o seguinte, galera, na hora de usar os lipons, uma dica é, na hora que você for usar com calça, é você usar com uma calça que deixe o seu tornozelo à mostra. Tem dois modelos de calça que fazem isso. Uma é a calça jogger, que é essa que tem o elástico aí embaixo, já tem um vídeo aqui no canal falando sobre calça jogger, vou deixar esse vídeo aqui em cima. E o outro modelo de calça é a calça cropped, que ela também deixa ali o seu tornozelo à mostra, e não necessariamente a sua calça, ela precisa ser cropped pra deixar o seu tornozelo à mostra, ela pode ser uma calça que tenha um comprimento à bainha ali normal, que cubra ali o seu tornozelo, mas você pode dobrar a barra da calça quando você for usar o seu slipon. Tem um vídeo aqui no canal também falando sobre como você usar a calça cropped e essa questão da dobra, vou deixar esse vídeo aqui em cima. E aí, galera, isso já muda completamente o seu look, muda ali, já dá uma, sabe, dá uma atualizada, fica um look atual, um look moderno, você deixar ali o tornozelo à mostra. Não tem erro. E aí você usa aquela meia que é a meia invisível. Já falei sobre essa meia algumas vezes aqui no canal, vou deixar aqui em cima um vídeo que eu mostrei essa meia melhor, beleza? Então, coloca a meia invisível, não aconselho usar nenhum tipo de sapato, de tênis sem meia, não é legal, né, dá aquele chulé, enfim. E algumas pessoas não se sentem nem confortáveis. Eu sou uma pessoa que, cara, eu não me sinto confortável colocando nenhum tipo de tênis, sapato fechado, sem meia. Então, pra não aparecer a meia, usa a meia invisível, que não tem problema nenhum, beleza? E aí, no caso das bermudas, beleza? Mas agora, Tiago, eu quero montar um look, não quero ficar com a cara de velho, mas eu quero colocar uma bermuda. A questão é ficar ligado no corte da bermuda. Já falei em um desses outros vídeos aqui sobre sapatos, eu já falei sobre isso, a questão de você escolher uma bermuda que tem um corte slim, que é um corte mais ajustado. Galera, slim não é apertado, é ajustado ao corpo, não é aquela bermuda que fica sobrando muito pano. E aí, essa bermuda sobrando muito pano, você corre o risco de ficar com o look ultrapassado. Mas se já é uma bermuda mais slim, e aí a minha sugestão é que ela seja acima do joelho. Mas se você não curte bermuda acima do joelho, cara, no máximo na altura do joelho, não mais que isso. E aí, não tem erro, você vai ficar com o look atualizado, um look moderno, um look bem estiloso, usando o slipon ou qualquer outro tipo de sapato, beleza? Se você está curtindo essa websérie aqui no canal, deixa aqui nos comentários se você tem a sugestão de algum outro sapato para eu falar aqui, se a websérie ainda não estiver terminado, enfim. Deixa aqui nos comentários que eu encaixo aqui na websérie. Mas se ela estiver terminada, deixa aqui nos comentários também que eu faço um vídeo aleatório sobre isso, beleza? Me diz aqui embaixo o que você acha do slipon. Qual nome você conhecia? Você conhecia ele como slipon mesmo? Ou você conhecia ou conhece como sliper ou yate? Bora trocar uma ideia aqui nos comentários, vocês sabem que eu me amarro em ficar conversando com vocês por aqui. Então é isso, a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!